Vamos lá com mais um vídeo aqui do Recalbox. Vamos agora passar os ROMs, os joguinhos, lá para o nosso Raspberry. Conectado o cabo de rede nele, conectado o cabo de rede também no nosso roteador, lá na rede já vai aparecer lá. Recalbox. Aí vamos entrar nele. Aí já encontramos as pastas, colocar nossas BIOS e aqui os ROMs, certo? Aí não tem muito segredo. BIOS, coloca aqui, e os ROMs aqui. Caso não apareça lá na sua rede, você vem aqui no Explorer mesmo e Recalbox. Vamos ver se vai dar certo assim. E vai abrir o Browser aqui, ó. E aqui a gente vai colocando os ROMs. Talvez dê um pouco mais de trabalho, né? Drop files here to upload. que aqui provavelmente você não consiga puxar a pasta ROMs e jogar aqui dentro. Será? Vamos testar, vamos testar. Estamos aqui, então vamos testar. Mais um boquinha para cá. Os jogos estão aqui. Assim não dá então, né? Vamos lá, FBA. Então a gente faz assim. Vamos copiar tudo não, porque eu vou copiar do outro jeito. Isso aqui é só para explicar. Pronto, será que ele já fez o upload? Bom, reiniciei aqui o nosso Recalbox. Eu tinha colocado um ROM, um joguinho no Final Burn. Vamos ver se deu certo. Foi bem rápido. 3 Wonders, ele mesmo. Tá aí, molezinho. Os ROMs e as BIOS, como eu já passei todas as BIOS para lá também. É isso aí, molezinha.